Eu convidei o Coisado tudo não, ele é muita mensagem, velho. Bom, galera, tá aqui o Boleiro Fantasma. Ele teve a ideia aí de tentar ir pra Copa Desimpedidos, galera. Desimpedidos, rapaz. Pra quem não sabe, é uma Copa muito famosa aí no YouTube. Tem o Fred, os caras lá. E ele fez uma enquete no Instagram dele e muita gente mandou lá, apoiando essa ideia dele. Isso. E se vocês quiserem, galera, assim, muita gente quer que a gente vá pra lá. Não é só eu não, é você também. É, eu e ele. Família Produções. É. Se for pra ir, vai eu e ele, pô. Mas vamos ver, né, galera, como é que vai ser. Mas isso, mas isso, rapaziada, só se realiza se vocês ajudarem, mano. Vocês tem que ir lá em prisa no Instagram dos caras, encher o saco dos caras. Boleiro Fantasma, ele tá Produções junto. Eu nem vi não, mano. O Fantasma que me mandou lá, eu vi o vídeo aí falando, falei, caramba. Aí depois ele falou que Geral tava já mandando. Que eu fiquei dormindo o dia inteiro, mano. Por causa desse negócio de caramba. Geral tá me ajudando. Mano, eu quero agradecer os pessoal do meu Instagram, hein. Tá ajudando demais. Foi um empiso. Foi gerar um empiso lá no nosso cara. E, mano, se der bom, é isso. É o conteúdo top que vocês vão ter nos dois canais, né? Que é no Inter Produções e no Desimpedido, né? Que é show, mano. Desimpedido acho que é o maior canal de futebol do Brasil, né? Acho que tem quase 10 milhões. Tipo, se a gente for lá, a gente vai fazer um vlog, mostrar pra vocês como que ia lá, sem vacilo, por dentro da Copa Desimpedido, sem vacilo. Ainda fora que é um conteúdo diferente no canal Inter Produções. É. Mas vamos ver se der bom, a gente vai sair pra ir. Mas se não der também, tamo juntos sempre aí, agradecendo. E aí? Então, rapaziada, já que o Ítalo vai passar isso no YouTube, pô, eu peço, nem o Ítalo tá pedindo, eu tô pedindo ajuda de vocês demais, mano. Porque eu sempre vi a Copa Desimpedido, achei massa, mas só que não tinha jogador daquela qualidade raiz, tá ligado? Lá precisa de gente raiz igual a gente, tá ligado? Que gosta de ganhar, que tem ambição pra vencer, tá ligado? Não que a gente vai bacalhar a parada, né? Mas, é isso, mano, precisa mais de jogador raiz. Mas, não falando que eles são Nutella, né? Mas, perto de nós, eles são Nutella, mas... É isso, rapaziada, eu não tô sabendo explicar não, mas essa parada aí. Ajuda a gente lá, vai lá no Instagram dos caras, mano, arroba Desimpedido e arroba Fred, mano. Passa lá no Instagram deles, mano, manda mensagem no direct e é isso, mano. Agora é só esperar e ver se vocês vão visualizar, né? E eu nem tô acostumado, assim, a jogar em campo, galera, mas... É sintético ainda por cima. É sintético? É sintético. Caraca, mano. É por você, rapaziada. O Profeta? Tá trabalhando, Profeta? Então, galera, é isso. E tá aqui o Fantasma também, depois da final que gerou polêmica, muita gente reclamando. O que você tem a dizer? Não, eu até fiz um vídeo falando que, tipo assim, no meu ponto de vista, se ele avacalhou o Vasco, no meu ponto de vista, não sei se ele avacalhou. Se ele avacalhou, pode ter sido até pra tentar me proteger, porque, tipo assim, ele pode ter pensado. Imagina se o Vasco ganha esse título. Tipo assim, o Vasco já ganhou a Liberta Mundial. Não, mas só que... Se eles ganham a Copa Carnaval, os inscritos iam vindo por como em mim. Mas na verdade, não. Não, isso é verdade. Os inscritos iam vindo por como. Eles falam que eu sei... Eu rogo por um geninho, coisa de tal. Talvez o Fantasma pensou isso, mas eu não, pô. Na verdade, eu não pensei, não. Eu só apito, rapaziada. Pra mim, tanto faz quem vai ganhar. Eu só quero fazer minha parte, entendeu? Pô, eu jamais vou querer avacalhar os moleques, tá ligado? Pô, os moleques dão ao sangue. Vocês viram que os moleques brigam? Os moleques dão ao sangue. Eu jamais vou querer avacalhar os moleques, tá ligado? Eu apito, mano, do meu jeito. Tipo assim, eu vi que foi falta, eu vou apitar a falta. E, pô, o cara entrou... Tem que ter respeito. Meteu o cartão amarelo. Vamos supor que eu não apito, aí o moleque bate a cabeça, machuca. Então, eu tenho que parar o jogo sim, deixar o jogo mais lento. Senão, igual o Bruno. Você viu como é que o Bruno tava chegando? Eu expulsei o Bruno, não foi à toa. Vocês viram. Chegando, nossa, com o trem fantasma. Aí depois o outro vai querer chegar também. Aí vai querer revidar nele, aí ele mesmo pode machucar, entendeu? Aí por isso que eu apito. Pô, não sei. Eu vi lá nos comentários, geral me criticou sim. Geral não, algumas pessoas me criticaram sim, mas outras me acolheram. Mas é isso, rapaziada. Eu não tenho intenção nenhuma de roubar um. Eu sou assim. É o certo, é o certo. O pau quebra é isso mesmo. Se reclamar, eu vou meter cartão. Igual o Arnaldo César Coelho, mano. É, ó, mas eu não entendi nada. Porque, tipo assim, se o Vasco ganha, os caras iam falar pra caramba que eu tava roubando. É, doenteira, né? Do mesmo jeito. É isso, só falando. Não dá pra entender. Mas é o futebol que faz parte da... Não, é isso que a gente gosta. A gente gosta que vocês interajem. É, vocês interajem. É bom que a gente tá vendo que vocês estão prestando atenção no jogo. Quando eu ganho, os caras iam falar que roubam pra mim. É, isso é verdade. Mas vocês têm que saber, rapaziada, que aqui não tem nada tramado, não, filho. É, nada tramado. É só... Se tiver que expulsar, eu vou expulsar. Vocês veem eu falando no início. Eles veem. Mas só a regra é essa e é essa. Se passar da regra, eu meto cartão mesmo. Não tem esse negócio, não. Entendeu? Igual o do Livre. O do Livre foi a final que eu... Lógico que na hora que eu dou... Na hora que eu vou apitar a falta, o Ítalo fala pra mim. Vantagem. Realmente, além da vantagem. Só que você não percebeu. Mas só que eu não percebi. O time Assoli me auxiliar aqui e me ajudou. E eu deixei o lance seguir. Uns me criticaram. Mas muita gente falou que eu tava acia. Mas é coisa do futebol. Aí vai falar que eu queria roubar, então, pro outro time. E pro Livre. Eu não queria roubar pro Livre. Mas a real é essa. O time do Vasco também é... Tava com dois pequenos, né, pô? Tava. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas também... O bom das confusões é que fica só na hora ali. Depois que sai da quadra e acaba tudo. É, mas o do Vasco... Tipo assim, foi injusto sim. Não vou falar que não foi injusto. Porque tinha... Já tava desfocado sem o Juninho também. Que acabou machucando. Sem o Weasley também. Entendeu? Mas só que é coisa do futebol, mano. Vai ter... E vai ter a justiça e vai ter injustiça. Mas é essa. Vai ter seus dias de luta e seus dias de glória. E, galera, pra quem tá com... Pra quem tá com saudade do Weasley aí, o Fantasma fez um vídeo aqui. Vai tá aqui no card falando dele. Um salve pra ele. E o Juninho, chega aí, Juninho. Chega aí. Ele comentou no vídeo lá, pô. Ficou emocionante. Falei, pô, caraca. Bom saber que o cara gostou do vídeo. Tipo assim, não tem aquelas qualidades dos caras. A câmera moça, um cenário pica. Mas o que vale é o entregar de coração. É que o Juninho, galera, muita gente falou que ele fez falta aí no time do Vasco. Seu dia tá melhor já, Juninho, pro campeonato carioca? Claro. Manda um salve aí pros caras que mandou melhoras pra você. Muito obrigado, cara. As pessoas que mandaram salve estão treinando em casa, galera. Porque... Tem que treinar, né, cara? Quarentena tá útil, né, Fantasma? Hum, tá... Fala, galera. Puta minha, né? Você gravou o campinho que você fez ali? É, chega aí, pô. Vou te mostrar o Fantasma, o campinho que eu fiz. Não sei se esse vídeo tá saindo antes ou depois da... Deixa eu pegar a chave aqui.